E o que seria a propriocepção muscular afinal? Propocepção é uma modalidade sensorial de fundamental importância na regulação da contração muscular. E ela depende de diversos receptores e estímulos para que se defina a posição espacial da articulação e a mudança de velocidade durante o movimento. Esses receptores proprioceptivos são localizados no ventre muscular, através dos fusos musculares, e no tendão, através do complexo miotendíneo de Golgi. Esse último emite um sinal na medula que provoca um reflexo inibitório de contração muscular, prevenindo assim muitas vezes lesões musculares por tensão excessiva. Na prática, existem diversos trabalhos físicos voltados para melhoria da propriocepção, tanto muscular quanto articular. E quanto mais desenvolvido for esse sistema no atleta, menor o número de lesões ele irá ter durante suas atividades de alto rendimento.